Baixe grátis uma hora de motivação para ouvir onde quiser. E também confira nosso programa Metamorfose em 21 dias. Links na descrição. Muita gente entende que uma pessoa que sente medo é covarde. Não é nada disso. Sentir medo é normal em qualquer ser humano. O medo é proteção. O corajoso domina o medo. Ele enfrenta. Ele toma medidas protetoras, mas enfrenta o que vem pela frente. Covarde é aquele que não enfrenta de jeito nenhum. Prefere fugir a lutar. Covarde morre sem perder a vida. Ou perde a vida sem morrer. Sei lá. Então é fácil ver que você precisa ser corajoso. Você precisa enfrentar seus medos. Precisa dominar seus medos. Você saiu pela vida sem saber o que viria pela frente. Mas saiu disposto a vencer. Disso eu não tenho nenhuma dúvida. Então chegou a sua hora de vencer. Saia disposto a chegar ao seu objetivo. Você tem a vida como um meio para alcançar esse objetivo. Então, precisa usar essa vida. Não pode apenas deixar que ela passe. E ela está passando. E passando depressa. Você pode estar ficando para trás. Você pode se perder no caminho. Enquanto a vida vai, você fica. Você vai perder a vida sem viver. E se não vive, é porque está morto. Você morre cada vez que deixa de viver. Deixa de realizar os seus sonhos. Ora, é claro que todo mundo tem medo do desconhecido. Mas o corajoso enfrenta. Só o covarde foge. E cada vez que o covarde foge, ele morre. Ele morre porque deixou de viver a história bonita da sua luta. Ele morre porque se entregou antes de enfrentar. Ele morre porque perdeu sem ao menos disputar. E assim, ele vai morrendo pela vida fora. Escuta aqui. Você está vivo. Ainda não chegou a sua hora. A vida é o usufruto dos corajosos. Então saia do casulo. Não interessa se tem uma tempestade lá fora. Aí no casulo você não se molha, mas também não vive. A vida está lá fora, na tempestade, na dificuldade, na luta. É lá fora que a vida acontece. Porque é lá fora que estão os corajosos. É lá fora que está a luta que se chama vida. E lá fora que se está vivendo. Olha aqui. Morrer todo mundo morre. Não tem jeito. Mas escuta isso. O covarde morre várias vezes antes da sua morte. Mas o corajoso experimenta a morte apenas uma vez. Precisa de um vídeo? Solicite seu orçamento e alcance o resultado desejado. www.produzvideo.com www.produzvideo.com